Este é o programa Empreender Tecnologias que já está de volta. Muito bem, vamos em frente, tratando hoje sobre um tema de grande importância para todo empresário e empreendedor. Nós estamos falando sobre segurança do trabalho e adequação ambiental. E para falar sobre esse tema está aqui conosco nos estúdios do Labim, o professor Luiz Antônio D'Alto, ele que é professor da Unifev, tem experiência nas áreas de engenharia civil e engenharia de segurança do trabalho e meio ambiente, com ênfase em adequação ambiental, estrutura, bombeiro, hidráulica, segurança do trabalho e solos. Atua principalmente em projetos de construção, conforto térmico, ergonômico, acústico, luminoso, resistência dos materiais, sistemas estruturais, segurança e saúde do trabalho e solos. É diretor da empresa Luiz D'Alto, engenharia. Luiz, então a gente falou já um pouco sobre o programa de controle médico de saúde ocupacional, falamos um pouquinho sobre o PPRA. Agora, qual a importância de acompanhar os índices de insalubridade e periculosidade e produzir periodicamente esses laudos ergonômicos? Qual a periodocidade da realização desses laudos? Bem, começar pela periodicidade dos laudos. Todos os laudos, eles duram pelo tempo que a legislação, porventura, algum deles define, ou pelo tempo, enquanto não se muda a atividade ou layout do que o trabalhador está fazendo. Por exemplo, o LTCAT, ele define também insalubridade. Se você fizer e a empresa não mudar nada no layout, nem no ritmo da produtividade, ele vale pelo tempo indefinido. Já o PPRA, por exemplo, ele vale ter que ser renovado de ano a ano. Então, cada tipo de laudo, a legislação, assim, define a periodicidade, ou, no caso de laudos de insalubridade e ergonômicos, ele tem validade enquanto a empresa não mudar no layout, ou mudar o ritmo de trabalho, mudar o processo produtivo. Mudou alguma coisa, tem que fazer outro laudo. Legal. E é um sistema, você falou lá no início, você falava que a grande questão ainda permanece a fiscalização. Essa fiscalização, ela não acaba sendo feita, de certa maneira, pelos momentos que o médico retoma os exames, pelos momentos que os engenheiros fazem as readequações de, por exemplo, EPIs. É uma auto-fiscalização, ou também, lógico, existe uma fiscalização governamental. Mas onde que está, talvez, aí, o, vamos dizer assim, a falha de fiscalização? Eu acho que a grande falha é na quantidade de fiscais. Não é a falha do fiscal, não é a falha da empresa, é a falha da quantidade fiscal. Nós temos um ou dois fiscais para atender uma região enorme. Então, o fiscal não tem como ele entrar na porta, importa, ele não vai chegar nunca. Então, o que eles fazem? Eles vão nas empresas maiores ou naquelas empresas que teve um acidente. Porque todo acidente de trabalho é comunicado ao Ministério do Trabalho, é feita ocorrência policial. Então, quando a pessoa vai para o hospital, se a própria empresa não chama a polícia, o próprio hospital chama a polícia para fazer um boletim de ocorrência. E aí, isso vai, uma parte que é feita a CATE, e essa CATE é uma comunicação de acidente de trabalho, uma via da CATE vai para o Ministério do Trabalho, e os fiscais, como são poucos fiscais, infelizmente, não é culpa deles, são poucos. Então, eles atendem e vão, ficam o tempo deles indo onde houve ocidente e nas grandes empresas. Então, se o governo colocasse mais fiscais na rua, aí poderia, teria uma abrogência maior, mais empresas iriam se adequar. Aquela, aqueles, ainda aqueles empresários que acham, vem como custo, vindo fiscal na empresa, eles vão ter que se adequar. E aí, eles vão até perceber que é um investimento e não um custo. Sem dúvida. Agora, nessa questão também da necessidade de se fazer essa comunicação, CATE, ao Ministério do Trabalho, o Ministério também, através dessas comunicações, ele pode monitorar onde está dando mais problema, né? Sim. Aquelas empresas que são reincidentes, onde acontece muito acidente de trabalho. E tem até um imposto nisso, que as empresas que têm muitos acidentes de trabalho, têm um imposto que elas pagam mais caro. Até a questão de taxas, de imposto, influencia. O ideal seria dar incentivo por falta de acidentes, né? Então, você tem acesso a crédito, você tem acesso a crédito com valores reduzidos, com mais tempo para pagar. É, porque você está dando uma boa atenção, está tratando bem o seu trabalhador. Exato, exato. Tratando bem o trabalhador, não deixar ele sofrer acidentes ou doenças do trabalho, você está abrindo vagas em hospitais. Porque hoje o trabalhador tem um ato inseguro, ou não está protegido, se machuca, vai para o hospital. Aí chega uma mulher grávida, querendo dar luz e não tem leite. Por quê? Está sendo ocupado por uma pessoa que sofreu um acidente. Então, quanto menos acidente de trabalho, melhor para a questão de aposentadoria também. Porque uma pessoa corta o braço, ela vai se aposentar por invalidez. Se ela estivesse trabalhando, estaria ajudando. Em vez de estar recebendo dinheiro, estaria pagando o sistema, né? Sim. E também tem essa questão do leito hospitalar, que a gente está ocupando espaço no hospital. Como é que a gente poderia classificar o Brasil em termos de acidente de trabalho? Você que tem um pouco de trânsito nesse universo, o que você diria em relação a outros países? Como é que é? Eu diria que nós não estamos assim tão bem na fita, mas também não estamos muito atrás. O Brasil tem bastante leis, leis boas. O que precisa é cumprir a lei, fazer cumprir a lei. Na questão ambiental, por exemplo, nós estamos no primeiro mundo de qualidade de leis ambientais. Mas o que precisa é atender a lei, fazer cumprir essa lei. Então, o Brasil está em uma posição de acidente. Realmente, não é o que mais ocorre acidente, mas também nós ainda temos bastante acidente. Não sei hoje te dar uma posição assim, só no terceiro, quarto, quinto lugar. Tá. Mas é muito engraçado, porque o brasileiro tem uma facilidade muito grande de criar leis e boas leis, né? Uma criatividade imensa. Mas também para burlar a lei não é muito difícil, não, né? Arruma fácil o jeito de transgredir. Bom, mas vamos lá. Já que você tocou na questão ambiental, o que são os laudos ambientais e como são utilizados? Bom, existem vários tipos de laudos ambientais, né? Tá. Tem laudo ambiental até para segurança do trabalho. E tem laudos ambientais para CETES e para outros órgãos. Então, os laudos, eles definem onde está tendo, onde está ocorrendo algum problema ou se está tudo correto, né? Então, os laudos são feitos para definir onde tem algum problema específico e também para informar, para deixar o empresário, o dono da propriedade, uma posição mais tranquila, que a propriedade dele ou a empresa dele está tudo bem. Então, depende para qual finalidade seria esse laudo. Mas, basicamente, é isso. Bacana. Eu acho interessante o tema do programa de hoje. Eu, desde o princípio, quando trabalhávamos na produção do programa, eu achei muito interessante que esse tema segurança do trabalho e adequação ambiental, ele leva um pouco a gente a refletir no impacto, sim, que as empresas causam, mas, principalmente, o impacto na pessoa humana, quando a gente trata das questões de segurança do trabalho, mas o impacto também sobre o ambiente. Quer dizer, a gente precisa construir, se errou em alguns momentos no passado, a gente precisa construir uma relação, até para que elas continuem a existir, que as empresas aprendam a se relacionar com as pessoas, que são fatores indispensáveis para a atividade dela como empresa, e o meio ambiente, que também fornece insumo, fornece na matéria-prima. Então, quando esses tipos de relacionamentos são quebrados, ao invés da empresa ser boa para a sociedade, ela acaba podendo ser ruim e trazendo muito prejuízo. Agora, para a questão de segurança do trabalho, tem isso que nós já comentamos. Você tocou no assunto da questão ambiental. Hoje tem a CETESB, que faz um excelente trabalho, mas um excelente trabalho, porque a CETESB vai regular e controlar a poluição de cada empresa, a capacidade de poluição de cada empresa. Então, é necessário tirar as licenças, pré-instalação e operação, e em função do fator da gravidade de poluição, quanto ele polui, a CETESB tem as regras e impõe os controles. Então, nós fazemos muitos licenciamentos e a CETESB é ótima. As normas que eles exigem é muito boa, é coisa de primeiro mundo mesmo. Isso eu falo com a boca cheia, porque eu conheço até de outros países, que aqui na CETESB tem muito, a legislação é muito boa. E a CETESB realmente atua, controla, e as empresas que têm as licenças de operação, realmente elas estão adequadas e não estão contaminando o meio ambiente. A empresa que tem a licença de operação, ela trata o seu resíduo, ela não polui. Toda atividade gera um impacto, toda ela gera, toda atividade gera impacto, mas tem que ser um impacto controlado, um impacto que o ambiente consegue se recompor, naturalmente consegue absorver. A CETESB vê até o passivo da empresa, quando ela vai, porque é no imposto de combustível, quando vai tirar a licença, primeiro precisa ver o que ela deixou para trás, qual é o passivo dela ambiental, quer dizer, o que ela deixou de ruim no meio ambiente que tem que arrumar, para poder ter daí para frente uma nova vida. Muito bacana, muito bacana. Agora, ajuda a gente a entender melhor essa questão de licenciamento ambiental das indústrias, das empresas. Como é que, só consegue o licenciamento se realmente estiver cumprindo normas, esse licenciamento é uma autorização de funcionamento, como é que é? Sim, o licenciamento só é concedido se a empresa estiver cumprindo as normas. Não são normas de segurança de trabalho, não, são normas de poluição, para evitar que a empresa cause um impacto ambiental da poluição maior do que o sistema que o meio ambiente consegue absorver. E é uma licença para a empresa trabalhar. Se ela não se adequar, ela leva advertência, multa, podendo até ser fechada. Então, a CTS faz um trabalho muito bom e essas licenças só são entregues depois que a empresa atender todos os requisitos ambientais, de controle de poluição que a CTS exige. Então, Luiz, para que as perícias ambientais são produzidas? E por que, em alguns casos, elas são solicitadas por juízes de varas ilhas? Bem, algumas vezes é para decidir sobre litígios entre propriedades rurais, por exemplo, outras vezes pelos próprios órgãos ambientais que pedem essas perícias. Então, por exemplo, em uma propriedade rural, a pessoa desvia um leito de rio, ou faz uma represa, e se o proprietário, o vizinho, a jusante, se sente prejudicado, entra na justiça. Então, o juiz pede para a gente, eu também sou perito ambiental, pede essa perícia para que haja uma avaliação técnica de se o que foi feito por uma das partes realmente está prejudicando, está fora da lei, de alguma forma, ou está prejudicando a outra parte. Então, as perícias ambientais, algumas vezes, e bastante até, são produzidas, pedidas pelo juiz, para resolver algum litígio entre duas partes, dois vizinhos, duas pessoas pleiteando de uma forma diferente ambiental ali na sua propriedade rural, por exemplo. É interessante como todos esses instrumentos, eles acabam tendo um papel importantíssimo. O licenciamento, que autoriza o funcionamento, a perícia, que ajuda a entender o que está acontecendo. Acho muito interessante, são instrumentos muito bons para que a estabilidade social e ambiental aconteça. Agora, os postos de gasolina também necessitam do licenciamento e até os cilindros de GLP, o gás liquefeito de petróleo, necessitam de laudos de estanqueidade. Sim. O que é isso? Explica para o telespectador, porque agora ele... Bom, vamos por parte. Primeiro, o posto de combustível. O posto de combustível é uma atividade de grande risco, porque pode haver vazamento de óleo de ísio, vazamento de gasolina, o controle do óleo queimado do motor, que os postos trocam o óleo. Então, a CETESB tem muitas normas para ser cumprida, para que não haja normas de monitoramento. Antigamente, os tanques de combustível eram uma chapa de aço apenas e colocavam lá. Aquilo corroía com o tempo, furava e ficava vazando e deixa o passivo ambiental no local. Contamina todo o subsolo, a água subterrânea. Hoje, os tanques têm que ter parede dupla. E entre uma parede e outra, tem um sensor que indica se tem vazamento. Quer dizer, é uma coisa de primeiro mundo mesmo. A pessoa coloca... E tem que... Em 15 anos, você tem que trocar aquele tanque. Queira ou não, mas tá bom, tem que trocar. Então, tem o... A CETESB controla bastante a questão de posto de combustível, porque é uma atividade de bastante risco, certo? A outra pergunta foi... Sobre o GLP. Sobre o GLP. Aí, nós entramos na questão do bombeiro, que também faz um trabalho fantástico. O corpo de bombeiro, ele exige um projeto de prevenção e combate ao incêndio. E para emitir o AVCB, alto de vistoria do corpo de bombeiro, as empresas que têm, que usam o GLP, precisam fazer esse teste de tanqueidade. Que é para ver se não está tendo vazamento de gás. Porque o gás, ele é mais pesado, ele vai ocupar as partes baixas e entra na rede de esgoto. Então, não pode... Até tem regrinhas, não pode ter caixinha de ralo, ao menos de um metro e meio do cilindro. Para não haver um perigo até de explosão. A pessoa não percebe que está vazando. Esse gás, ele é mais pesado que o ar, ele vai baixar, vai ficar na nível do solo. E se tem um ralinho, ele vai entrar dentro e começa a entrar nessa tubulação. E com alguma reação, com gás metano, alguma coisa que tem nessa tubulação, isso pode explodir. Como a gente tem visto, às vezes, na televisão, que explode um local. Então, é vazamento de gás GLP. E o gás doméstico também tem controles? Não, do gás doméstico, não. Nas empresas, ele tem todo esse cilindro de LP, ele tem que ter esse controle. Nas residências, o bombeiro não atua. Nós temos o nosso bojãozinho, o P13, e cada um tem que tomar bastante cuidado com a sua... Mas, em todas as empresas, quando vai tirar o auto de vistoria do corpo do bombeiro, além daquela proteção que é necessária, extintor, hidrante e tudo mais, também ele, se tiver cilindros de LP, tem que ter o teste de estanqueidade. E, entre outras exigências também, a limitação da área, você não pode colocar próximo de uma fonte de ignição. Então, eu não posso ter um ar-condicionado a um metro, dois metros de um gás GLP, porque ele, quando liga, tem um termostato, cria uma faisquinha. Então, nenhum motor, nada que possa ter uma fonte de ignição, pode estar próximo do gás GLP. E essa parte, quem controla, é o corpo de bombeiro, que, para dar o auto de vistoria, ele checa essas situações de segurança do GLP. Muito bom. Luiz, infelizmente o programa chega ao fim, mas eu queria agradecer muito a sua presença, trazendo esse esclarecimento que é extremamente importante para os nossos empresários que assistem o programa e para a população de maneira geral, para que as pessoas vejam que existe toda uma série de procedimentos para manter a segurança, para manter a estabilidade, para manter o bem-estar das pessoas que trabalham e também de toda a sociedade. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, realmente é uma pena o tempo ter acabado, que é um assunto apaixonante, que eu particularmente gosto muito de falar sobre isso. Estamos à disposição para uma outra oportunidade. Vamos criar uma outra oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a você também, que nos acompanhou da sua casa, ou do seu lugar de trabalho, onde quer que você esteja. Nosso grande abraço. Tenha uma ótima semana. Na próxima, você tem um encontro marcado conosco aqui na TV Unifev, no Empreender e Tecnologias. Até lá. Tchau. 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 Tchau.